40 mil pessoas testemunharam a exata mesma coisa. E do outro lado da cidade, uma testemunha filmou o OVNI. No vídeo de hoje você vai conhecer um estranho caso de OVNIs da cidade de Seward, no Alasca. A cidade de Seward é um ponto importante e estratégico do Alasca, porque de lá saem e chegam milhares de barcos de pesca por mês, sendo uma importante rota comercial dos Estados Unidos. Porém, é um lugar onde também existem muitas, mas muitas bases militares. E a movimentação militar, principalmente de aeronaves militares na cidade, é bem grande e a população já está acostumada com isso. Mas, nos céus da cidade, não existem apenas helicópteros militares. Se é que vocês me entendem, é que a gente fala nas entrelinhas, mas vocês pescam, né? Vocês são bons disso. Bem como a galera lá de Seward, vocês também são bons de pesca. Um dos maiores e mais bizarros eventos relacionados à OVNI, que já aconteceram nos Estados Unidos, depois de Roswell, está acontecendo nessa pequena cidade do Alasca. E sabe o que é mais legal? Ninguém está falando sobre isso. Tudo isso não começou semana passada, para que as pessoas não estivessem ainda em contato, ou, ah, Carol, não sei, porque faz pouco... Não! Isso começou há mais de uma década. Você já ouviu falar de alienígena no Alasca? Você já ouviu falar dessa cidade no Alasca? Isso são coisas, meus amigos, que você só ouve falar aqui nesse canal. Porque eu sou, Carol Capel, a sua alienígena favorita do olho que tudo vê. Ao mesmo tempo que é inacreditável tudo o que você vai ver aqui dentro desse vídeo hoje, as pessoas da cidade, os moradores, eles já estão acostumados. Para eles é vida normal. Os moradores têm as suas próprias teorias. Alguns deles acreditam que o que eles viram prova que nós não estamos sozinhos no universo. Outros rezam e criam centro de apoio ao abduzido na cidade. Existem centros criados pela própria comunidade para apoiar a galera que já foi abduzida. Os nativos da região, que são os Inupiat e os Yupik, dizem que essa terra onde a cidade de Seward está localizada é uma terra sagrada e que de tempos em tempos esses seres vêm visitar. O Bill Slisman é um pescador de salmão ali da região. Um dia ele estava em sua casa de boa descansando quando ele ouviu um barulho muito alto de um helicóptero na frente da casa dele. Como eu mencionei antes, os moradores já estão acostumados com essa movimentação das bases militares. Só que ele nunca tinha ouvido um barulho tão alto. E foi aí então que ele tomou a decisão, a pior decisão de sua vida, devo dizer, de sair no quintal para ver o que estava acontecendo. Ele saiu, viu um helicóptero muito baixo e quando ele se virou para voltar para dentro de sua casa, ali ele percebeu, cara, fiz merda, não devia ter saído de casa. Segundo ele, existia um objeto imenso em formato de triângulo em cima de sua casa, pairando em cima de sua casa. Sem asas, sem propulsão, sem barulho, emanando luzes coloridas e com uma estrutura que se assemelhava a um diamante gigante colado na parte de baixo. Bom, talvez fosse por isso que aquele helicóptero militar estivesse ali, né? Porque estava ou acompanhando aquele OVNI ou procurando aquele OVNI. O Bill disse que ficou paralisado olhando para a nave por diversos minutos. E então, ele começou a sentir algo bizarro em seu corpo. Ele começou a sentir como se ele estivesse tendo uma descarga elétrica por dentro do corpo. Um chocão, gente. Ele começou a sentir o corpo inteiro dele tomando choque. E ao mesmo tempo, ele começou a sentir o seu corpo esquentando. O que eu penso que é bom. Porque se você está no Alasca, você super quer algo que esquente teu corpo. Eu quereria. E foi então que ele, nessa situação, entrou na casa dele, pegou o celular e falou assim, Vou ligar para o meu vizinho, porque eu não quero passar de louco sozinho. Ligou para o vizinho dele e falou, Vizinho, cola aqui fora. Vem ver que bizarro. Segundo ele, o vizinho saiu, olhou lá e falou, Eita! E ficaram os dois ali nessa situação, olhando para aquele objeto, pairando em cima de suas casas. Bom, aí corta, tela azul. E ele acorda, no dia seguinte, depois de 17 horas, sentado na poltrona de sua casa, como se nada tivesse acontecido. Perdidão. Levantou e falou, Eita! Como assim? Que horas são? Foi pegar ali o celular para ver. Tinha passado 17 horas da hora daquele ocorrido. Ele perdeu várias horas de consciência. Isso é muito normal nos abduzidos. Os abduzidos relatam esse lapso temporal. A maioria dos abduzidos não se lembra do que viveu antes e nem durante a abdução. Mas o Pio lembrava do que viveu antes. Ele disse que a história ficou tão nítida na cabeça dele, que ele nunca conseguiu esquecer. No dia seguinte, na cidade inteira, só se falava sobre isso. A rádio da cidade estava recebendo ligações de pessoas para ouvir os seus testemunhos do que elas tinham presenciado na noite anterior. Dos 40 mil habitantes da cidade, mais de 1.500 pessoas ligaram para a polícia ou para o corpo de bombeiros ali na noite. E mais de um terço da população alega ter visto a exata mesma coisa que o Pio viu em cima de sua casa. Cada um de um ponto da cidade. Surto coletivo, talvez? Acho que não. As pessoas ligaram para o corpo de bombeiros dizendo que os seus cachorros, animais de estimação e até renas estavam assustadíssimos. Que eles estavam acoados dentro de casa e que eles latiam muito olhando para portas e janelas. Outros disseram que tiveram interferência no sinal da televisão, da internet e até do rádio. Duas mulheres que voltavam de carro do centro da cidade na exata hora do ocorrido disseram que o rádio do carro sofreu uma interferência e que fazia um barulho metálico enquanto elas voltavam para a cidade de Seward. Que esse barulho durou aproximadamente 25 minutos no rádio. E do outro lado da cidade, uma testemunha com câmera filmou o OVNI que o Bill falou. Vejam. E do outro lado da cidade, uma testemunha com câmera filmou o OVNI. Esse OVNI não apareceu somente nesse dia na cidade, mas sim ficou aparecendo por diversos dias e as testemunhas eram tantas que chegou um ponto que a cidade inteira já tinha visto esse OVNI no céu. Alguns, inclusive, utilizaram câmeras térmicas para captar o ocorrido. Alguns dias depois, uma testemunha fez esse vídeo aí que vocês estão vendo em um barco, na mesma região no Alasca. Gente, olha que bizarro. Parece a ilha que se mexe. Parece que a ilha está andando. Adorei. Nossa, eu queria super um negócio desse aqui perto de mim. Para eu poder filmar, claro. Esse vídeo, inclusive, que vocês estão assistindo agora, ele foi divulgado pelo portal britânico The Sun. Se fosse apenas uma pessoa que tivesse tido uma experiência bizarra, beleza, a pessoa surtou. Vamos ali mandar para o psicólogo. Mas, nesse caso aqui, foi uma cidade inteira. 40 mil pessoas testemunharam a exata mesma coisa. Estranhamente, o Alasca tem sido alvo de milhares de casos ufológicos. E, por algum motivo que nós desconhecemos, o mundo inteiro não está prestando atenção nesses casos. Bom, eu tenho só uma coisinha aqui para pontuar antes de ir embora. Quanto menos habitantes, quanto menor a cidade, mais extremos os casos são. Foi depois dessa experiência que eu tive na Itália, que eu comecei a fazer vídeos sobre casos ufológicos e casos sobrenaturais. Porque, realmente, foi uma experiência muito transformadora. Então, só quem viveu sabe o que são esses fenômenos. Em todo caso, eu quero, obviamente, saber o que você pensa de tudo isso. O que você acha que realmente está acontecendo no Alasca? Por que será que nós não podemos saber sobre esses casos? E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. E goodbye!